Vamos aproveitar que eu tô aqui e vamos estrear um formato novo no canal. Eu quero falar sobre Dragon Ball Super, um assunto muito estranho. E você me vê falando nesse canal. Mas por que que tem muita confusão sobre o assunto do Super Saiyajin Deus, do Super Saiyajin God, e do Super Saiyajin Duo, que é chamado também pela obra original do Akira Toriyama, de Super Saiyajin God e Super Saiyajin. É muito confuso porque muitas pessoas não entenderam porra nenhuma quando viram o Goku no filme lá com o cabelo vermelho, tá? Ele virou um Super Saiyajin Deus, ele se tornou uma divindade, e de repente o Super Saiyajin Deus virou um Super Saiyajin Azul, que no começo o Dragon Ball até tentou explicar que era um Super Saiyajin Deus em forma do Super Saiyajin, mas que não explica nada também, né? Por que que ele é um Super Saiyajin Super Saiyajin? Por que que tem a palavra God, Deus, no meio? E por que que o Goku e o Vegeta conseguiram esse nível? Primeiro o Goku, né, com o ritual, e depois o Vegeta treinando. Por que que é tão confuso pra muitos fãs que não são tão apegados aos detalhes numa franquia que é realmente, assim, meio relapsa com alguns detalhes e foca muito mais em treta e muito mais em transformações. Muito prazer, eu sou o Rudikaro, eu geralmente falo de tecnologia aqui no canal, mas tô abrindo uma exceção pra falar sobre um assunto muito da hora, que é a transformação do Super Saiyajin God, o Super Saiyajin Deus, cabelinho vermelho, e o Super Saiyajin Deus, Super Saiyajin, o Super Saiyajin Blue, como vocês conhecem, e te explicar qual é a diferença e por que que um vira o outro e qual que é a lógica que eu vejo por trás de toda essa teoria. Deixa o like no canal, se inscreve aí se você gosta desses assuntos e comenta aí se você gostou da didática aqui do vídeo, ok? Primeiramente, a gente tem que lembrar lá no passado quando a gente viu o Gohan treinando no outro mundo, junto, né, com o Supremo Senhor Kaiô, é aquela coisa toda. Eu acho muito interessante que a gente já teve contato com o Ki Divino lá no Dragon Ball Z, mas a coisa não foi tão bem explorada e o Gohan não conseguiu atingir o nível do Super Saiyajin Deus, até porque ele não lutou contra nenhum Deus ou ele não esteve ali próximo a nenhum Deus de alto escalão. Ele esteve próximo ao Supremo Senhor Kaiô, velhão, ao Kibito-sama, ao Kaiô-shin. A gente tinha deuses de menor escalão e anjos ali, né, deuses, senhores Kaiôs, pessoas com divindade, mas não tão alta. E o primeiro Deus mesmo, o primeiro Deus, assim, Deus de verdade, que a gente entrou em contato foi tecnicamente o Bios, o Deus da destruição, que foi apresentado como um Deus e que tinha realmente Ki Divino, um Ki Divino fortíssimo e que realmente poderia trazer potencial para Saiyajins que entrassem em contato com ele. A grande explicação é que o Goku conseguiu se tornar o Super Saiyajin Deus porque ele fez o ritual lá com o poder de cinco Saiyajins, ou Super Saiyajins no caso, cinco Super Saiyajins, que deram o poder para ele e desbloquearam ele, o Super Saiyajin Deus, que é o Goku, que é um Saiyajin, mas não na forma clássica do Super Saiyajin, que a gente conhece do Cabelinho Louro, mas sim na forma base, porém com Ki Divino. Então o Super Saiyajin God, cabelo vermelho, olho vermelho, um vermelho mais para o Grená, sei lá, talvez uma coisa meio camisa do Fluminense, talvez, mas uma coisa mais o Goku normal com Ki Divino. E é interessante porque o Goku já teve contato com outras divindades, com o próprio Sr. Kaiô, e aprendeu uma técnica muito interessante lá no Outro Mundo chamada Kaioken, para quem não lembra, lá no começo, no Arco dos Saiyajins, o Goku aprendeu o Kaioken, que é basicamente um Ki Vermelho Misterioso que sai do corpo, aumentando o poder do Goku em uma, duas, três, quatro vezes, multiplicando, na verdade, né, que é o termo correto. Uma técnica muito útil, que foi uma coisa que fez o Goku, com certeza, vencer, entre aspas, o Vegeta, porque ele não venceu, ele venceu aquele duelo ali, temporário, mas na luta permanente, o Goku tomou na Jabiraka, como sempre, e ele conseguiu sobreviver contra o Frieza, antes de conseguir a transformação do Super Saiyajin, já que ele estava tomando um puta pau do Frieza, obviamente ele não tinha nenhuma chance, mesmo com o Kaioken aumentado em 20 vezes. Mas, claro, isso na base, na forma normal, né, ele não conseguiria, nos tempos recentes, aumentar o poder dele em 20 vezes, a não ser quando ele desenvolveu o Kaioken com o Super Saiyajin Blue, que é uma coisa muito legal, mas fica para outro vídeo, tá bom? O interessante é que o Goku já tinha despertado esse poder divino, até porque o Kaioken, o punho do rei, o punho divino ali, tecnicamente na tradução mais literal possível, é uma forma de expulsar um Ki sobrenatural, né, que é um Ki Vermelho, já que você pode perceber que todos os seres humanos, e seres comuns de Dragon Ball tinham Kis brancos, auras brancas, com exceção de alguns outros personagens, mas acredito que o Vegeta foi o primeiro a mostrar um Ki colorido estranho, né, que ele mostrou um Ki vermelho, quando eu estava muito puto, antes de usar o Gaelic Gun, a disputa clássica do Goku contra o Vegeta, de tiro, troca de raiozinho, aquela disputa maravilhosa, lendária da saga dos Saiyajins, ele mostrou um Ki vermelho, que é, na verdade, um Ki roxo, né, um Ki mais especificamente roxo, no anime, a gente tem no mangá preto e branco, mas é um Ki mais roxo ali, contra o Ki vermelho do Goku, que era um Ki de fonte divina, não é um Ki de fonte humana, o Kaioken, ele não pode ser aprendido por nenhum ser humano, que não teve contato com o Sr. Kaiô, que não aprendeu a técnica, mas provavelmente qualquer ser humano poderia aprender o Kaioken, eu acho que é uma técnica muito arriscada, é uma técnica que requer muito poder, e requer muita resistência, coisa que talvez um ser humano, sei lá, Tenshinhan e Antiochuririn, não conseguissem, na minha opinião, talvez eles não conseguiriam adquirir o Kaioken, porque é uma técnica realmente muito pesada para o corpo, né, vocês viram o que aconteceu com o Yantia, quando ele tentou treinar ali, com gravidade de 300, quase virou panqueca o menino, mas é interessante que lá de trás, a gente já tinha esse contexto, e aí no Dragon Ball Super, a gente teve muito essa coisa, do Toriyama barra Toyotaro, tentar passar muito a vibe de, Dragon Ball Super é um recomeço, e tem muita referência de Dragon Ball clássica no Dragon Ball Super, o Dragon Ball Super traz muita coisa, muita coisa reciclada, né, do Dragon Ball tradicional, do Dragon Ball do Goku pequeno, e tenta enfiar no Dragon Ball Super com uma cara nova, mas tem muitos conceitos antigos, o Super é muito nostálgico, traz até o Esquadrão Giniu de volta, traz o Frieza de volta, traz um monte de coisa antiga de volta, mas eu acho que é interessante pensar que quando o Goku atingiu esse potencial, foi porque ele realmente lutou, e teve contato físico, e contato de que contato espiritual ali com o Bios, que é uma divindade original, é uma divindade que a gente não sabe também, se ele se tornou o deus da destruição, ou se ele já nasceu assim, porque essa é uma questão que Dragon Ball nunca respondeu, os deuses nascem deuses? Os deuses já nascem divindades, ou se tornam divindades? Se parar para pensar, a gente tem o Topo, né, que é o candidato a Hakai Shin, lá do universo do Jiren, e ele é um mortal, ele é um Pride Trooper, como o Topo usa aquela roupinha ridícula, como o Jiren usa aquela roupinha ridícula, ele é um mortal, certo? Bigodão, aí no final do torno do poder, ele se mostra com o poder de um Hakai Shin, ele treinou lá com o palhaço, com o Hakai Shin, e consegue usar o poder do Hakai, que é o poder do deus da destruição, o Ki-Roxo, que mais tarde o Vegeta acaba mostrando lá no Ego Superior, que acho que esse é o nome, né, tecnicamente não tem o nome em português certinho, mas acho que acredito que seja Ego Superior, que é o oposto do Enchinte Superior, que é basicamente o que o Bios mostra totalmente na luta contra o Goku, no Batalha dos Deuses lá, Dragon Ball Super. Então, pelo Goku passar por essa, não é uma transformação, mas por ele passar por esse choque de lutar contra uma divindade, ele consegue desenvolver, e consegue depois do ritual, mostrar o poder do Super Saiyajin em Deus, mas ele consegue manter principalmente esse poder da divindade. Mesmo quando na luta do espaço, ele perde o brilho vermelho, o Bios falar pra ele que tudo bem, você perdeu o brilho da transformação do Super Saiyajin em Deus, mas o poder tá aí dentro de você, você aprendeu a manifestar esse Ki, e ele já não era um Super Saiyajin 2 comum, ele já tava completamente super poderoso ali, e conseguiu lutar, mais ou menos de igual pra igual no finalzinho, depois que ele tomou aquele pau, e acabou tomando aquela, quase morreu naquela grande explosão, e teve aquele final dramático do filme, onde o Bios ficou amiguinho do Goku. Mas enfim, ele viu o potencial no Goku, e viu que, pô, um mortal, por mais que seja um Saiyajin, é um mortal, não é um deus, uma divindade, conseguiu despertar um poder tão diferente, um poder que ele conhece, ele é um deus, ele conhece esse poder, mas pouquíssimos mortais conseguem chegar nesse ponto. Mortais muito poderosos conseguem, e que tem que ter sido treinados por alguma divindade, como o Topo foi treinado pelo palhaço, como o Vegeta foi treinado pelo próprio Bios, agora no mangá mais recente, com o poder do ego superior, como o Goku foi treinado pelo Whis, como o Vegeta foi treinado pelo Whis, ambos desenvolveram o Super Saiyajin Blue, e o Vegeta conseguiu, né, alcançar o Super Saiyajin Deus normal, vermelhinho, por conta disso, e o Super Saiyajin Blue é uma coisa engraçada, porque é basicamente, o Super Saiyajin God, quer dizer, é como se pegasse o Goku na forma base, pulasse todos os Super Saiyajins, e fosse pro estado do Goku, tanto que o cabelo denuncia muito, né, o cabelinho normal, o mesmo formato do cabelo do Goku, só que com a Hora Vermelha Divina, então é o ser humano que manifesta o Ki Divino, e aí aquela transformação de Ki Divina tem a sua Super Saiyajin, porque se o Goku base tem o Super Saiyajin 1, que é a forma natural, e o Vegeta base tem o Super Saiyajin 1, o Broly tem o Super Saiyajin 1, todos os Saiyajins são o Super Saiyajin 1, e aí você vê que o Super Saiyajin 2 acaba sendo basicamente, o Broly de cabelo verde, acaba sendo, sei lá, o Trunks Rage, uma pequena evolução, apesar que o Trunks Rage é quase já divino, né, então a base Super Saiyajin Deus, é base, tecnicamente o Super Saiyajin Deus, é o Goku base, sem nada, com poder divino, e o Super Saiyajin Blue, seria o Deus Super Saiyajin, o Deus Goku, o Super Saiyajin, que ascendeu ao ponto de Deus, de uma divindade, não do Deus, de Deus, tá, mas de uma divindade, se transformando num Super Saiyajin, por isso que o nome é tão grande, é o Super Saiyajin, Deus Super Saiyajin, então tecnicamente, não é que a gente, a gente tem a mesma, a mesma frase, com outro contexto, porque o Super Saiyajin, é um Saiyajin, que se tornou o Super, que se tornou o Loro, né, que excedeu os limites, do lendário Super Saiyajin, um Saiyajin comum, que alcançou muito poder de luta, e pela raiva, pá, se transforma em Lourinho, lá o Super Saiyajin, só que, na frase, Super Saiyajin Deus, a ordem tem que se inverter, na ordem da, da, da compreensão do que está acontecendo, porque é um Saiyajin, que é um Super Deus, na verdade, é muito confuso, né, mas não é que é um Super Saiyajin Deus, é um Saiyajin, que tem super poderes, de divindade, então seria, o certo seria, Saiyajin Super Deus, por quê? Porque é um Saiyajin comum, que alcançou um Super poder, e se transformou numa divindade, e aí, quando você bota isso na frase, na próxima frase com o Super Saiyajin Blue, faz sentido, porque é um Saiyajin, com super poderes, de Deus, que se transforma, em Super Saiyajin, então sim, é a transformação clássica, do Super Saiyajin 1, só que colocada, num patamar divino, basicamente, o Super Saiyajin Blue, é a forma de Super Saiyajin divina, está para o Super Saiyajin Lourinho, como o Super Saiyajin Blue 1, está para o Super Saiyajin Lourinho, basicamente, uma transformação de Super Saiyajin 1, tanto que você pode perceber, que o Goku só chegou no Super Saiyajin 1, aí tem o Blue final lá, o Blue Kaioken, o Goku não conseguiu evoluir, e o Vegeta conseguiu o Super Saiyajin 2, tecnicamente, o Vegeta conseguiu o Super Saiyajin Blue, evolução, que é um Super Saiyajin, com o Ki azul mais escuro ainda, com as pupilas pretas, e tal, aquela coisa mais profunda, como se ele tivesse, basicamente, um poder mais profundo, uma aura azul mais profunda, porque, tecnicamente, a transformação de cor, não é uma mera escolha, né, a gente não tem um Super Saiyajin 2, com o amarelo mais fechado, mais profundo, porque a paleta é igual, no anime, mas o que o Toyotaro quis dizer, é que o Super Saiyajin Blue Evolution, do Vegeta, ele é um Super Saiyajin mais denso, é mais poder divino, concentrado, é muito profundo ali, o poder, e é uma evolução natural do Super Saiyajin, que o Goku não conseguiu alcançar, quando o Goku usa o Kaioken 20 vezes lá vermelho, fica aquele Ki estranho, aquele cabelo azul avermelhado, que começa até a tender para um roxo, fica aquela mistura estranha, do poder divino, com o poder menos divino, mais divino ainda, então, cara, o Goku Super Saiyajin Blue Kaioken, ele tem três Ki's ali no meio, ele tem o Ki original do Goku, ele tem o Ki divino, e ele tem o Ki do Kaioken, então, são três Ki's misturados, é o Ki do Deus, o Ki do Deus inferior, que é o Deus menos Deus, que é o Sr. Kaiô ainda, é uma divindade, mas não tão importante, não tão de alto escalão, e o Ki de um Saiyajin normal, então, é engraçado pensar, que tem muita coisa ainda para evoluir, e quando você pensa no Instinto Superior, você vê que o formato do Goku, do cabelo do Goku, não muda, então, o Goku forma a base, o Goku Kaioken, o Goku Super Saiyajin Deus, e o Goku Instinto Superior, tanto o Presságio, quanto o Instinto Superior completo, eles são formas do Goku base, porém, o Goku base usando o poder divino, então, o Super Saiyajin é uma outra forma, é como se fosse uma mutação de DNA, já o Goku normal, o Goku normal com Kaioken, o Goku normal Super Saiyajin God, cabelinho vermelho, e o Goku Instinto Superior, são transformações do Goku, que na verdade, nem dá para chamar de transformação, na verdade, é uma manifestação do poder divino, é louco pensar, porque você vê que o cabelo do Goku não muda, o Super Saiyajin Blue, é uma transformação do Deus Super Saiyajin, é como se o Deus, a divindade Super Saiyajin, tivesse se transformado em Super Saiyajin, é confuso para caramba, eu acho que não devia se chamar Super Saiyajin Deus, devia se chamar só Saiyajin Deus, acho que se fosse só Saiyan God, Saiyajin Goto em japonês, seria mais normal, mas aí no filme chamaram de Super Saiyajin Goto, para ficar bonito, porque é o Super Saiyajin Deus, o Goku não poderia ir de Super Saiyajin 3, para Saiyajin Deus, mas seria o ideal se chamar de Saiyajin Deus, eu espero que essa salada de frutas e de cores, tenha ajudado você a entender, e se você gostou desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo, se você quer mais vídeos sobre Dragon Ball, porque eu, modéstia à parte, sou um grande maluco por Dragon Ball, e queria muito discutir outras coisas com vocês, não só de Dragon Ball, mas de outros animes, mas principalmente de Dragon Ball, ok? Tamo junto, um grande abraço, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto é nóis, molecada, e ó, aumenta o que aí, pô?